Muito bem galera, vamos então aí continuando agora, temos a luta entre a meio a sucessão Lionesk contra o Buba de Bruxa Despertada, as apostas estão encerradas nesse momento, fechamos, temos aí 52% de apostas na meio a sucessão Lionesk e 48% de apostas no Buba de Bruxa, as apostas estão bem divididas, vamos para a luta. Começamos o primeiro round, por enquanto ali os dois se olhando, a Bruxa dá o primeiro engage, já começa ali com Shift F, traz F, mais um engage da Bruxa, por enquanto está fácil ali da Mewa escapar dessa, está meio previsível, a Bruxa agora vai para cima, tentou ali um Red Moon, a Bruxa teleporta rapidamente, ué, a Bruxa guardou a arma, é isso mesmo? Shift F agora, Mewa conseguiu escapar bem, vamos molhar um daninho, mas nada demais, mais um Red Moon, rolo compressor ali, o empurrão entra, mas a Bruxa não consegue fazer muita coisa, Bruxa vai para cima de novo, mais uma vez ali, a Bruxa defende o Red Moon, dessa vez com Shift Esquerdo, que é bloqueio frontal também, segura praticamente todo o dano, de boa, A Bruxa continua apostando no mesmo engage, continua indo para cima ali com o teleporte e o Shift F, flechada ali da Mewa acaba batendo em cima do Summon da Bruxa, A Mewa vai para cima, dá uma fisgadinha, mas está difícil de passar pela defesa da Bruxa, continuamos nessa briga de Gato e Rato, chegamos a 50% do HP, um minuto de combate, a Mewa vai para cima, tentou tirar o prejuízo, agora é um frente a frente forte, vamos ver quem vai matar o outro primeiro, e o rolo compressor amassa completamente, a Mewa chegou a 50%, os dois fizeram frente a frente, era quem conseguia bater mais rápido, e a Bruxa acaba finalizando ali em cima com o rolo compressor, Shift direito da despertada da Bruxa, estava com o HP bem baixo ali, podia ter dado qualquer um dos dois, 1x0 para a Bruxa, vamos para o segundo round, Lá vem o meteorozinho, jogou ali no vento, mais um Shift F, para trás e F agora, já foi 50% do HP, a Bruxa está com a vantagem, vai para cima, mais um teleporte, Shift F de novo, a Mewa se distancia rapidamente, já se recuperou ali do primeiro tapa que tomou, mais uma vez ali, o Shift F entra, mais 50% de HP que vai embora, a Mewa vê o perigo que é chegar perto da Bruxa, um dano absurdo, a Bruxa continua usando ali a mesma, o mesmo gameplay, vai tranquila, sem pressa, vai no feijão com arroz, sem preocupação, tentou para frente F de longe agora, Red Moon entrou, a Bruxa só responde com o traz e F, é super armaduro, o dano entra, mais uma vez ali a Bruxinha solta o Shift esquerdo, defende bem o Red Moon, Continuamos o mesmo game, Vamos chegar ao minuto do combate novo, o HP vai descer para 50%, a Bruxa ali consegue cravar mais um pouquinho de dano com o Shift F, Mais um Shift F entrando, a Mewa agora sentiu ali, quase foi dizimada, Mais uma vez a Bruxa vai para cima, conectou mais alguma coisa, não, a Mewa consegue escapar rapidamente, joga ali um tornadozinho, o prejuízo é todo da Mewa, ela está na situação muitíssimo complicada, precisa literalmente ganhar, o empate dá a vitória para a Bruxa, está bem mais fácil para a Bruxa causar dano do que ela, mais um Shift F, para trás e F, a Mewa não consegue segurar, chega ali o momento onde a Mewa percebe a situação complicada que está, precisa ir para cima, e aí ela entra totalmente no terreno da Bruxa, que fez ali um game impecável, se manteve fiel ali ao game, tempo todo protegida, dava o engage com o iframe do teleporte, soltava as skills em super armadura, manteve esse game aí, que deixa quase impossível para a Mewa fazer qualquer coisa, e a vitória fica com ela de 2 a 0.